Oi! Olá! Olá! Olá, pessoal! Oi, Thales! O que você usou para fazer na rola? Eu usou para jogar soccer com meus amigos. Frigiaria, o que você fez na rola? Eu estive jogando na piscina. Quando eu saí a turtle. E você, Natália? O que você saiu a turtle? Que isso? Aplausos